O Laboratório de Pesquisa em Biodiversidade, Eduardo O. Wilson, é uma infraestrutura de pesquisa moderna e a primeira do seu tipo construída em Moçambique. O Laboratório foi criado para explorar, documentar e proteger a biodiversidade do Parque Nacional da Barangosa e também para oferecer oportunidades de pesquisa e formação em áreas relacionadas com a biodiversidade para os estudantes moçambicanos, bem como líderes da conservação em Moçambique. O Laboratório foi batizado em honra a um dos maiores campeões da conservação e biodiversidade, o Dr. Edward O. Wilson, que por vários anos tem sido uma força aglutinadora de cientistas e também amantes da conservação que se tem juntado aqui na Gorangosa e concentrado as suas energias para fazer pesquisa e estudos relacionados com a restauração do Parque Nacional da Gorangosa. O primeiro e mais importante passo para a biodiversidade de conservação é um compreensivo compreensivo de o que nós esperamos proteger. O Laboratório de E. O. Wilson conduz um compreensivo serviço de biodiversidade do Parque em todas as suas zonas ecológicas, habitantes e, mais importante, biológicas comunidades. O que é? Os serviços focamam sobre aqueles grupos de multicellular organismos que são de particular importância para o funcionamento do Great Gorangosa Ecosystemo, como aqueles que o maior promove o descobriu de descobrição de endemática e nova-to-sciência de especies. Os resultados dos serviços e o trevão longo-to-as-resesprojetos vão criar uma radicalidade, detalhe e dinâmica foto do vida em Gorangosa e ajudam de restauração noção O laboratório é a casa de uma coleção permanente de galangosa, fauna e flora, a primeira feita de seu tipo em qualquer área protegida da África. O importância de essas coleções não é desistido. Eles são como livros de livros. O laboratório vai trabalhar com os institutos de Moçambique para um compreensivo de desenvolvimento da riqueza do país. A coleção vai incluir uma fábrica de folha para dna de abertura e extrema, principalmente para a produção de material genético que é pronto para rapidamente deterioração, como o escat e outros materiais. A coleção principal é clima controlada e equipada com moderno coletivo para o espécie de bota e zoológica. A coleção tem um compreensivo de dados de dados e sistema de registro, incluindo o barco do espécie. Esperamos poder ajudar muitos cientistas moçambicanos a fazer a sua carreira no Laboratório de Biodiversidade Eduardo Wilson. O laboratório tem como objetivo oferecer uma ampla gama de oportunidades de educação a estudantes e a líderes na área da conservação de Moçambique. Estas oportunidades incluem seminários sobre a biodiversidade e sobre temas relacionados com a conservação, a participação em operações cotidianas e investigações biológicas organizadas pelo laboratório, bem como fazer parte de uma série de projetos de investigação a longo prazo no Parque Nacional da Gorongosa. Esse laboratório de biodiversidade está já sendo um dos melhores em qualquer lugar e eu sou orgulho de estar associado com isso e espero que eu possa trabalhar nisso no futuro. É state-of-the-art. É sendo planejado conforme os melhores guíderes, desde o início do início. Os métodos e tecnologias são um dos melhores, e é a perfecto lugar para isso porque nós estamos no meio aqui em Moçambique de uma de uma das maiores, e ainda mais explorada, fauna e floras do mundo. Eu espero que este laboratório de crescer, para que, em tempo, em tempo, em tempo, seja uma das primeiras dessas organizações em África, e também sete-se a standard para for field laboratories like it elsewhere. E aí E aí E aí E aí Obrigado.